Se prepara que o assunto de hoje é quente. Vamos conversar sobre esse pacotão de reforços do São Paulo. Pelo que parece, chegou mais um, hein? E vamos falar também sobre o investidor do São Paulo, um assunto que já está levantando poeira nas redes sociais. Só que tem um detalhe, algo veio à tona que chacoalhou a internet. E tem outro assunto que mexeu com a torcida, só que de uma forma negativa. É a possibilidade de saída de um figurão do São Paulo que, diga-se de passagem, é dono da posição. Já tem muito torcedor assustado com isso, enfim. Por se tratar de um assunto complexo, eu vou deixar para o final desse vídeo. Portanto, não saia por nada. E como de costume, por gentileza, me ajude a aumentar o alcance do vídeo clicando nesse joinha que está aqui embaixo. E aproveita e se inscreve no canal para ajudar esse pai de família a crescer aqui no YouTube, tá? Conto contigo e agora sim, bora para os assuntos. Hoje eu recebi uma notificação do aplicativo OneFootball e gostaria de compartilhar contigo. São Paulo encaminha a renovação de lateral direito. E esse cara é Igor Vinícius. Só para refrescar a memória, o São Paulo já tinha tentado tratar com ele uma renovação. Só que o staff do atleta não gostou dos valores. É claro que o empresário não aceitou o valor de cara, propôs um novo valor salarial e o São Paulo ficou um tempão sem responder. E aí vai o Igor Vinícius, arrebentou no jogo passado e isso incentivou a diretoria a chegar com novos valores. E eu só espero que a diretoria faça uma proposta de renovação para o Rafinha também. Ele não é só importante para a lateral direita, ele é importante para o grupo. Esse sim tem espírito de liderança e tem que ser mais valorizado, tá? É a minha opinião. E agora eu te faço uma pergunta. Qual desses dois laterais você acha que é mais importante para o setor? Rafinha ou Igor Vinícius? Eu não sei de que lado você está e gostaria de saber aqui no espaço dos comentários. E antes de passar para o próximo assunto, eu gostaria de agradecer demais a galera do aplicativo OneFootball por sempre enriquecer as informações sobre o São Paulo. E lá tem notícias de outros milhares de clubes do planeta, centenas de ligas, enfim. O aplicativo, sim, é muito enriquecedor de informações. E pelo app você também assiste os melhores momentos dos jogos do campeonato brasileiro em alta definição na tela do seu celular. E como eles são parceiros aqui do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você pode baixar gratuitamente. Você não vai pagar nada, tá? E ele é leve e é compatível com o Android e também iOS. Hoje nas redes sociais eu encontrei uma publicação sobre o Rogério Senne e a atual situação de São Paulo que eu achei bem interessante compartilhar com você. O Rogério Senne conseguiu criar um vão que deixa nítido para todo torcedor enxergar perfeitamente de quem é a culpa de tudo o que acontece dentro de campo. Essa diretoria não imaginava que estaríamos vivos nas três competições e tudo o que faz falta no time, goleiro inclusive, está na conta deles. Queria parabenizar o amigo Beloto, o criador da postagem, e vou além. A torcida do São Paulo cobrou a diretoria esses dias nas redes sociais por reforços. Porque aqui entre nós, com esse time cheio de desfalques, o Rogério Senne está basicamente fazendo uma limonada com o bagaço do limão. E ele mesmo já avisou na coletiva que se ele perder mais um jogador, principalmente na zaga, vai ser difícil entregar alguma coisa. E como eu falei no meu vídeo anterior, vários nomes já estão sendo especulados por aí. Eu vou citar os novos, tá? Aqueles que eu não falei no meu vídeo anterior. Tem o Vitinho, que já não está mais nos planos do Flamengo, e há quem diga que o Rogério gosta muito dele. Tem o Michael, que jogava no Flamengo, que fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que vinha para São Paulo, e isso empolgou demais aí o torcedor. E devido a escassez no gol de São Paulo, chegaram a cogitar até o nosso ex-goleiro Renan Ribeiro. Lembra dele? Ele rescindiu o contrato com o Sporting lá de Portugal e agora está sem clube. Então esses são os novos nomes que estão circulando por aí, e já te faço uma pergunta. Desses três que eu citei, Vitinho, Michael e Renan Ribeiro, qual deles aí, ou quais deles, você queria ver no São Paulo? E agora vamos falar sobre a especulação que se concretizou. Falo dele, Juliano Galopo, carinhosamente apelidado de galopeira. Ele já chegou no Brasil e lá no aeroporto foi recebido por integrantes do São Paulo, tá? Agora, se tudo der certo, resta correr para inscrever o rapaz aí nas competições. Sobre valores para não passar batido, o Estadão apurou o valor de 4 milhões de dólares, que dá cerca de 21 milhões e meio de reais. E sobre essa dúvida de quem vai pagar a conta, já estão chamando o cara de novo Daniel Alves. Mas tem um detalhe que eu vou te contar já já. Mas antes eu vou deixar um recado para você que gosta de fazer uma apostinha e é bom em palpite. Você não pode ficar de fora da 1xbet, que é o nosso parceiro aqui do canal. É a casa de apostas que tem um layout maravilhoso, várias opções de jogos, fácil de mexer e o melhor. As mais altas taxas de retorno quando você ganha estão justamente na 1xbet. Eu vou deixar o link aqui no comentário que está fixado. É só você clicar e se cadastra com o meu cupom 1xrenato. E aí é que vem a hora do presente. Quando você fizer o seu primeiro depósito, esse cupom vai dobrar o valor em bônus para você utilizar como quiser. Está preparado? Então presta atenção nisso. Embora busque investidores, a diretoria está certa de que não repetirá o que aconteceu com Daniel Alves. A alta cúpula são paulina deseja primeiramente fechar acordos com patrocinadores, que já possuem parceria com o clube ou não, e que estejam dispostos a investir por um time mais forte para, aí sim, concretizar a negociação por galopo, fazendo justamente o movimento oposto ao da contratação de Daniel Alves. Presumo, se for ao contrário do que foi com Daniel Alves, como foi falado, galopo já está aí. Então significa que o Muricy estava com a razão. Temos aí um investidor. E esse pequeno detalhe chacoalhou as redes sociais. Está todo mundo curioso para saber quem é esse investidor. Mas como trata-se da gestão da transparência, o investidor vai aparecer o quanto antes. E uma outra situação que deixou o torcedor ansioso, só que para o lado ruim, foi uma possibilidade do Internacional vir e tirar o Reinaldo do São Paulo. Ao contrário do que uma meia dúzia fala do Reinaldo aí, o Reinaldo sim, ele é muito importante para o setor. Não tem outro lateral esquerdo a nível do cara. Mas a grande maioria dos torcedores gostam do Reinaldo, tá? E não cai nessa onda de que, pô, você gosta do futebol do Reinaldo, você merece ele. Porque eu já vi o São Paulo levantar taça de Mundial. Não cai nessa conversa que só é balela. Pois bem, para a gente não perder o foco, não tem nada de Reinaldo Internacional, tá? São as especulações de mercado. Se tem para nós, tem para eles também. Mas eu gostaria de saber o que você acha do futebol do Reinaldo. Ou melhor, deixa uma nota de 0 a 10 para ele aqui no Espaço dos Comentários, certo? E por hora, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.